Fala aí galerinha, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou jogar com vocês Minecraft, Minecraft, tá bom? Então bora lá pro vídeo, vai aí. Então galera, eu vou entrar aqui em um mapa, gente, que a gente vai fazer uma série, vai acontecer uma série. Só que essa série eu já construí esse mapa faz tempo, do ano passado esse mapa. E Yasmin também o mapa, tá? O nome do mapa. A gente tá carregando, quando carregar eu volto pra vocês, tá bom? Pronto gente, carregou, só não carregou o mapa ainda, aí entrou. Agora entrou, gente. E tem um Creeper, tá à noite, não acredito. Dorme, eu ia caberando na cama, mas... Tem um aranha aqui. Só que aqui dentro, gente, que se fala uma aranha. Ai não, que sorte. Gente, eu tenho visto que é um Creeper. Daí nessa série eu já tenho armadura, só que tá guardada. Vou dar um tour pra vocês, como um acaso. Deixa eu pensar que eu não tava gravando, né? Daí, gente, aqui a minha cama, ela é amarela, amarela. Tá? Aqui, desculpa que... Passei pela porta, gente. Aqui eu me esqueci, eu ainda não coloquei o chão. Daí, gente, aqui é o meu quarto. Ali tem uma porta pra mim ir pro coisa, né? E tem outra porta pra mim ir pro quarto. Tem uma passagem secreta pra quando eu estiver passando a pôr escorrendo de um zumbi. E aqui é o meu lugar de mineração. Uma mina, gente. Daí eu guardo mineração aqui. Faltante coisa, gente. De coisa, sabe? Bem, hoje, gente, hoje, 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 a gente vai procurar alguns biomas, algumas outras coisas do mundo do Minecraft que eu não tenho, tá? Que eu não encontrei ainda, que eu estou vivendo por aqui. Vou mostrar pra vocês. Ai, tá ficando saudade de voar. E, gente, eu encontrei uma coisa... Não acredito! Tinha um Creeper. Só devolver esses blocos. Não acredito, Creeper. Eu não sei. Eu podia dedicar ele com o Creeper. Ixi, agora... Colocar a porta. Vou colocar uma porta aqui mesmo. Bora procurar mais madeira, porque, gente... Não acredito. Tá, bora pegar as madeiras que eu tenho. Desculpa pelos barulhos e porque eu estou assim. Bora lá consertar nossa casa. Porque a casa foi... Coisada, gente. Eu vi que o Creeper não dá... Não dá todas as coisas, gente. Todos os materiais. Colocar aqui, só pra não ficar estranho. Sei que eu estou gostando das minhas madeiras. Já estou, mas... E que, gente... Vocês nem vão ver. Ela vai pra lá do mesmo dia. Tá. Daí, gente, vai pra lá. Bora guardar a nossa... Vou guardar a minha madeira. Tem muita madeira, gente. Daí, eu só vou levar a espada mesmo. Eu joguei essas madeiras. Eu vou ter que pegar pra guardar. Vou guardar nesse baú aqui que tem em cima. A madura, gente. Ai. Aê. Só vou levar a espada. Uma espada mesmo. Aqui, né? Vou comer a mara. Ó, gente. Olha só o que o Creeper fez. Encontrei agora até pedra. Pronto. Eu não ainda não... Ah, foi já naquele lugar. Tá. Eita. Eu vou ir pra lá. Pra lá que deve ser coisa, gente. Pra lá. Eu vou postar esse vídeo amanhã que eu tô gravando à noite. Deixa eu ver que horas são. São sete, não sei o que. Ah, uma liama. Ah, uma liama, gente. Eu consegui uma liama. Uma liama, gente. Que liama é essa? Uma onde que tem gente? Que liama. Ai, que... Gente, liama. Ai, eu não tenho a liama. Que tarde de domar. Liama. Que outra é essa, hein? Ela me ama. Só que ela vai sair daqui mesmo. Tá. Vou sair dela. Depois eu vou buscar a minha liama. Depois eu vou buscar a minha liama. Pegar um... Uma fase de cair na água. Não cai, não é? Não, não é pra se arrisca. Vai lá, não é? Porque ela tá bugada aqui na... Eita. Ah... Precisa que ela ficar pertinho, sabe? Daí eu posso deixar o branco ou... Pronto. Aí eu vou fechar a porta. Que é a monta do Cadu. Vou pegar a lã pra fazer o carapete. Que eu não sei como se faz. Se precisar de três lãs, eu tô muito chateada. Porque eu só tenho duas. Eu só tenho uma lã, gente. Um... Eu tenho três caixinhas, três flor... Nossa, como é que se faz? Precisa só de mais um caixinha. Que é esse bloco, gente? Lã preta. Não sei de que... Acho que eu vou fazer da lã branca mesmo. Precisa de... Corão, né? E coisa pra pegar as ovelhas. Olha o... Bichinho. A ovelha branca. Pronto. Aí eu vou me teleportar, gente. Eu vou... Não vou me teleportar. Eu vou ir lá pra casa e eu volto vocês. Que é mais... Pronto, gente. Entrei na casa. Consegui... Bora lá na... Aí não dá. Vamos ver como ela fica. Ela fica bem bonitinha. Você vai fazer carapete mesmo. Ah, mas... Não sei, gente. Não sei como é que coisa, gente. Eu vi no vídeo da Ju. E a minha... É a única liama que tem. Tomara que ela não tenha morrido. Tá. Que é que é um lugar muito alto. Foi meu filho que fez isso. Estou na... Estou me sumindo aqui. Gastou todas as minhas pedras. Mas... Cadê? A liama sumiu, gente. Acho que ela desceu aqui, ó. Ele ama. Desculpa. Calma. O quê? Ela precisa de selo, gente. Olha, gente. Que fofinha. Pode matá-lo. Gente. Eu vou sair e vou ter que pegar o quê, gente? Pegar vaca, gente. Pra conseguir... Pra conseguir... A ca... A coisa aí dela. Pra cá. Calma. Descendo, descendo. Ufa. E um pouquinho de dano. Leva um pouquinho de dano. Né? Ele tá gravando. Eu pensava que não tava gravando, tá? Vocês querem que eu ensine como gravar do jeito que eu gravo? Eu ensino, gente. Que é bem fácil, gente. Sério. É muito fácil gravar desse jeito. Mas tem gente que não sabe. Antes eu não sabia. Então eu não gravava vídeo de Gamer. Eu vou entrar pra cá. Ai, gente. É um push shift. Pronto. Pronto. Vamos. Ai, gente. Porque eu desci aqui pra baixo. Porque eu tô indo pra lá pra pegar vaca, né? Eu desci pra aqui. E tá anoitecendo, gente. Tá bom. Então eu já vou terminar o vídeo. Então é esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Mua!